É uma coisa estruturante sobre o que vai vir, eu tenho que pensar que, especialmente a gente que vai vir em Jafô, em Lamboto, não é porque eles não estão pagando nada hoje em dia. Então, nós temos um grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que vai vir com recomendações para nós pagarmos isso. Mas ainda tenho que pensar que nós começamos a fazer a lei que eu tenho que acompanhar isso, e ainda não está em place, mas não está dando de maneira assim. A gente não está ok, de acordo com isso? Você vive agora com esse pago, a marca, tem uma pelea? Sim, sempre. A gente não tem que pagar nada, não tem que aproveitar da natureza ou da coisa no país. Então, agora aqui, nós temos que fazer o fornex, além da zona, que significa que não tem que pagar, não tem que pagar uma suma, é só você não tem que pagar o governo, é só você tem que pagar uma utilição, a ordem, a alteração que você vai vir para o corso, que você vai vir. Mas uma única coisa do que você fica mais em um gremio, é, ou você está aqui? Eu sou uma outra típica, mas eu tenho que ter no sentido de operação, que você vai vir com os corso, e com sua cultura muito forte. Onde não é seguro que eu conheço a marca de fruta, a marca de comida crioula. Essa aqui está muito devastadora, é muito bom manter-se. Qual é o processo para isso? Bom, agora aqui nós fazemos um total de mudança. Nós conhecemos mudança. Nós conhecemos mudança. Nós conhecemos mudança. Nós conhecemos mudança. Assim uma escolha para pesquisar desse amizade. A marca é a cola. Com관 poking noastre ou sai, nos metes gerutas. Nós conhecemos mudança. O meu colega, um senso, dustan academia, o projeto de tráque e colocam em margem de volta e na top, mas não somente se traga um tipo de COSCO. Isso é um caminho de turismo, um turismo na parte de baixo, então a gente vê uma grande parte de Willemstad, uma banda, uma banda de briga, escala, etc. Então a gente tem uma plataforma que a gente tem um turismo na parte de baixo, então os colegas estão sendo um bom trabalho boa repartida mesmo.